Eu agradeço com a minha mão, eu agradeço com a minha mão Eu agradeço com a minha mão, eu agradeço com a todos os três Esta vez se derrubou, eu agradeço com a todos os três Mesão de dinheiro, eu agradeço com a minha mão Eu agradeço com a minha mão, eu agradeço com a meu pai Eu agradeço com a minha mão, eu agradeço com a todos os três Esta vez se derrubou, eu agradeço com a todos os três Esta vez se derrubou, eu agradeço com a minha mãe Eu agradeço com a minha mãe Eu agradeço com a minha mãe Eu agradeço com o meu caminho Eu agradeço com o meu irmão Ele só me diga a mim Eu agradeço com o meu irmão Ele só me diga a mim Eu agradeço com o meu irmão